O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi indiciado pela Polícia Federal por fraude em cartão de vacina. Pode ampliar o posto, por gentileza. A informação foi divulgada mais cedo pelo EG1 e foi confirmada aqui pelo O Antagonista. O ex-presidente da República, ele foi indiciado basicamente por dois crimes. Associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações. Pelo crime de inclusão de dados falsos, o ex-presidente estaria sujeito a uma pena de até dois anos de prisão. A questão e o problema é o crime de organização criminosa. Que é um crime de maior potencial ofensivo, que pode gerar uma pena de três a oito anos de prisão. E, exatamente, após a divulgação dessas primeiras informações, Matheus, pode trazer pra cá? O advogado do ex-presidente da República, o Fábio Van Garten, já se manifestou nas redes sociais. Temos aí o tweet, Matheus. É que ele fala, tá aí. Toda vez que o Lula afunda ainda mais, alguém dá um jeito e se vira nos 30 e muda a pauta. O Brasil definitivamente não é para amadores. Por que ele faz essa referência? Justamente porque ontem houve uma reunião ministerial em que o Lula foi muito criticado por ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro de covardão. Matheus, temos outro post, por gentileza, do Van Garten, em que ele fala justamente sobre esses vazamentos seletivos? Tá aí. Vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que, logicamente, deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial. Pois bem. Agora, com esse indiciamento, a Polícia Federal entrega esse documento para o Ministério Público, mais especificamente para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e ele, Gonê, é que vai decidir se vai pedir, sim, a abertura de ação penal contra o ex-presidente da República por estes dois crimes. Caso o Gonê opte pelo pedido de abertura de ação penal, o caso vai ser remitido ao Supremo Tribunal Federal e caberá ao STF decidir se o ex-presidente cometeu ou não crime, ou se ele cometeu crime, qual o tamanho das penas. Além do ex-presidente, outras pessoas foram indiciadas. Matheus, coloca, por gentileza, a nossa arte que nós fizemos mais cedo. Vejam que há um universo, vejam que são várias pessoas. Então temos aí Bolsonaro, Mauro Cid e Gabriela Cid, ajudante de ordem de sua esposa, o Gutenberg Reis, deputado federal, Luiz Marcos dos Reis, Farley, Vinícius Alcântara, Eduardo Crespo Alves, Paulo Sérgio da Costa Ferreira, Ailton Gonçalves Barros. Matheus, traz pra mim, porque esse parênteses, ele é importante. Mas deixa na tela, por gentileza, Matheus, essa listinha, só pra eu comentar, fazer um comentário rápido sobre o Ailton Barros. Tá aí. Porque o Ailton Barros, ele é um integrante do núcleo, que ele está em vários inquéritos. Esse da fraude de cacão de vacina e também o ligado aos atos antidemocráticos. Pode ampliar a tela, Matheus, por gentileza, pra gente continuar a leitura. Marcelo Fernandes Holanda, Camila Paulino Alves Soares, João Carlos de Souza Brecha, Marcelo Costa Câmara. Marcelo Costa Câmara é integrante do Exército, que sugeriu ao Jair Bolsonaro, sugeriu ao Jair Bolsonaro, que entregou que teria, segundo a Polícia Federal, articulado com o próprio ex-presidente, a tal da minuta do golpe. Então, ele seria um dos responsáveis ali pela apresentação da tal minuta do golpe. Max Guilherme Machado de Moura, que foi candidato a deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, que era a segurança do ex-presidente da República, Sérgio Rocha Cordeiro, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva e Célia Serrano da Silva. Matheus, traz pra cá, pra gente falar um pouco sobre os documentos. A Polícia Federal, vamos ver se a gente consegue pegar o documento 1, Matheus. Logo na abertura, eu quero já pontuar aqui, eu acho que é na página, acho que é logo na página do primeiro documento, Matheus, página 4, o documento de 120 páginas, página 4. A Polícia Federal faz aí um traça, um fluxograma, sobre todas as investigações. Perfeito, Matheus. Amplie aí, por gentileza. Pode ampliar um pouquinho mais, Matheus, pra gente entender. Vejam o seguinte, que dentro do inquérito, dentro do inquérito das milícias digitais, a Polícia Federal estabelece cinco pontos, que são ataques virtuais a opositores, ataques às instituições, tentativa de golpe de Estado e de abolição da violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra a Covid-19. E essa investigação específica, em que o Jair Bolsonaro foi alvo deste indiciamento, está aqui, nesse núcleo aqui. O uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, mais especificamente, inserção de dados falsos de vacinação. Dentro desse fluxograma, temos mais outras duas investigações, que é o uso de soprimento de fundos, aí, basicamente falando sobre a venda das joias no exterior, e desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras. As duas investigações estão ali ligadas uma à outra. E aí, Matheus, no documento, no outro documento, não nesse, mas no outro documento que eu pedi para você, é o documento de 111 páginas, Wilson, calma. No outro documento de 111 páginas, temos aí o elemento que é considerado, pela Polícia Federal, o elemento decisivo, o ponto-chave, que é quando o Mauro Cid fala que a ordem, segundo o Mauro Cid, mais uma vez, segundo o Mauro Cid, não é segundo o Wilson, não é segundo o Xandão, é segundo o Mauro Cid, a ordem teria sido dada pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E essa informação está na página 18, Matheus, vamos lá, diretamente para a página 18. No início, pode pular diretamente, ah, é, na página 18, tá aí, em relação, perfeito. Em relação às exerções de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em benefício do então presidente da República, Jair Bolsonaro, e de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro, em termos de depoimento, o colaborador, Mauro César Barbosa Cid, até inclusive, a grafia do César foi feita errada, afirmou que o então presidente da República, ao tomar conhecimento de que Mauro Cid possuía cartões de vacinação contra a Covid-19 em seu nome e em nome de seus familiares, ordenou que o colaborador fizesse as inserções para obtenção de cartões ideologicamente falsos para ele e para sua filha, Laura. Diante disso, Mauro César Cid, utilizando os mesmos modos operandi, qual modos operandi? Ele acionou uma equipe médica em Goiás, que já havia inserido dados falsos no seu cartão de vacinação e dele, Mauro Cid, e da sua esposa. Pode deixar aí, por gentileza, Matheus? Pode deixar que isso é importante? Então, ele utilizou esse mesmo modos operandi para também inserir dados falsos, supostamente falsos, no cartão de vacinação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O colaborador ainda afirmou que imprimiu os certificados e entregou em mãos do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Aí segue o trecho do depoimento. Pode descer um pouco mais, Matheus, porque aí temos mais elementos. E aí a Polícia Federal explica basicamente como é que ocorreu essa fraude no cartão de vacinação do ex-presidente da República. A investigação identificou que o modos operandi se dava da seguinte forma, dois pontos. A partir da solicitação da pessoa que queria se beneficiar com o certificado de vacinação ideologicamente falso, Mauro Cid encaminhava o pedido de inserção de dados para Ailton Gonçalves Barros. Este, por sua vez, encaminhava os dados do beneficiário e é o pedido para o secretário municipal de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha, que, mediante suas credenciais de acesso, executava as inserções de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Conforme exposto, a PF requisitou ao Ministério da Saúde os dados de inserção de vacinação e o Ministério da Saúde informou que as inserções foram realizadas a partir dos IPs, tal, da operadora Claro, papapai, da operadora BTCM, aí está aí os dados, que foram feitos no dia 21 de dezembro de 2022, às vésperas da viagem do ex-presidente da República aos Estados Unidos. Isso no final de 2022. Matheus, pode deixar nessa tela, por gentileza? Porque aqui temos, na página seguinte, temos a identificação do João Carlos de Souza Brecha, do IP, e aí temos outros elementos que comprovam supostamente essa fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente da República e de Laura Bolsonaro, sua filha. Vai descendo, Matheus, porque as próximas páginas, página 24, temos aí, na página 24, temos um fluxograma desse, de como ocorreu aí essa inclusão do sistema. João Carlos passou para utilizar um aparelho de telefone, porque a partir daí ele inseriu as três, os dados falsos das três doses de, das duas doses do Jair Messias Bolsonaro e da primeira dose da Laura Firmino Bolsonaro, primeira e segunda dose. Deixa eu ver se consigo ter mais outros elementos, Matheus, mas essas são as informações principais, baseadas aí na delação premiada do tenente coronel Mauro Cid. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui algum elemento, Matheus. É isso. Em relação ao ex-presidente da República são os, são os dois pontos. Matheus, a página 43, acho que é uma página importante para a gente ter uma ideia, porque a Polícia Federal fala sobre análise de dados armazenados no telefone de celular apreendido em poder de Sérgio Cordeiro. que nessa mensagem foi identificada uma troca de mensagens entre Mauro Cid e Sérgio Cordeiro, em que o Sérgio Cordeiro confirma que não tomou vacina contra a Covid. Está aqui. Veja aí na sua tela. Entra de novo. Aí isso seria um elemento que confirma realmente esse suposto esquema de fraude de vacina. Na página 45, Matheus, temos aí o Mauro Cid compartilhando os documentos do Sérgio Cordeiro, o certificado de vacinação do Sérgio Cordeiro que não tomou vacina. Na página 46, Matheus, temos aí a ampliação do certificado de vacinação do Sérgio Cordeiro. E aí, Matheus, temos aí mais um beneficiado desse esquema que está na página 49, que é justamente o Marcos Guilherme, que é a segurança presidencial, em que o Mauro Cid também compartilha com o Marcos Guilherme o cartão de vacinação dele, do Marcos Guilherme, em que ele não tomou vacina, mas está lá registrado como um integrante, como uma pessoa que tomou a sua vacina contra a Covid. Então, as investigações agora da Polícia Federal estão aí calcadas no ex-presidente da República. Traz para cá, Matheus. É isso. Temos aí essa investigação da Polícia Federal, houve o indiciamento hoje, agora vai caber à Procuradoria-Geral da República decidir se o ex-presidente da República é culpado ou não se ele vai ou qual vai ser a punição em relação ao ex-presidente da República. A Polícia Federal trabalha em outras frentes, essa não é a única que envolve o ex-presidente da República, como vocês puderam ver naquele primeiro fluxograma, então vejam que já tem muito material e o presidente da República agora vai ficar cada vez mais, vai ter que se explicar cada vez mais diante dessas investigações da Polícia Federal. Matheus, solta a vinheta! Música 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 Música